O que é, hein? Não, não é, deixa a gente ir lá, hein? O que é? Jana, a piscina está lhe esperando. Bom dia, Jana. Eu sou bonita, eu posso contar, mas acordar. Desde onde? Desde onde você tem uma banha? Mentira. Mentira, Marconi. Ah, a gente sabe, não vai. Por isso que a gente botou a palavra em baixo. Jana tem vergonha, não é? Eu tenho uma banha de três, por favor. Aham, sim. Ele está vendo e escutando o que ela está dizendo. Tua madrasta, olha. Vem, André, contar a tua madrasta. Vem, sabe que eu cuido de tu, moleque? Vem te embora, né? Oi, André, olha. Dá um balinela, calma, que ela está acordando agora, bichinha. Tudo cuidando de tu, catingosa. Tô uma motinha. Agora já falaram aqui, viu? Já mandaram metade de dizendo. Deixa eu dizer, diga aí, Dijocuda. Diga. Diga. Dele com outra na sua moto, viada. Ela está sendo mulher, né? Ela perdeu a mulher. Não, tem que perdoar nada. Derrube. Derrube. Fazendo as pubizinhas dela, papadeu pique pro boy. Por amor, eu entendo. Por amor a ele, né? Ele quer se montar tudo e depois vai abrir. Vem pra aí, ó. Vem pra aí, ó. Dançando pra Júnior. Vem pra aí, sério. Ali é toda a carne aqui, ó. De primeira, viu? Carne de primeira, né? Já conversa com ele dois, tá bem, fi. Nossa cara. Ele ia me dividir o pão, viu? Dividir o pão. Eu não me digo mais nada. Eu não me perdoe. Eu não me perdoe. Eu tô dizendo o quê, minha filha? Eu tô dizendo que é interesse. Eu disse que ele me amava. Ih, tô o boy dela. Ai, eu disse, gente, pare com isso. Ô, boy dela. Eu não me amava, não, mãe. Isso é interesse. Ô, Gugriele, moleque. Vamos chamar pro casamento. Não, mas não é praia. Só me desanimei, minha filha. Dividir, não. Não, mas não é praia.